Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, eu estou em Brasília, nessa quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Esse é o 5 em 5, são 5 notícias em 5 minutos, para você ficar bem informado, mesmo que você não tenha muito tempo. Então vamos lá, deixa seu like, se inscreve nesse canal, e vamos rapidinho, porque aqui é VaptVupt, jogo rápido, sem enrolação, olha só, Dino no STF, novo ministro vai herdar 344 ações, incluindo o CPI da Covid, Bolsonaro e Juscelino Filho. Esse aqui é o pavor, a tal da CPI da Covid, porque o relatório final da CPI foi entregue ao STF, e o STF, o procedimento deles é, manda para a PGR investigar, e o Augusto Guaras não fez nada, ele ficou sentado em cima das denúncias, desde 2021, não fez rigorosamente nada, só que agora tem outro PGR, que é o Paulo Gonê, e o Paulo Gonê, depois de investigar, vai passar isso tudo para o Flavidino, que não vai ficar sentado em cima do processo. Então, a coisa que já estava complicada, fica pior, porque agora os crimes da CPI da Covid vão ser apurados, e pelo Flavidino, esse era o pavor da indicação do Dino para o STF. E o Sérgio Moro votou a favor do Flavidino, ele nunca vai admitir, mas foi possível ver mensagens no celular dele, ó, Moro troca mensagens após aprovação de Dino, não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, dá uma olhada aqui, ó, conseguiram uma foto do celular dele, vamos ler juntos, tá aqui pequenininho, ó, Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio, que já já passa, só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, se não, isso vai ficar a vida inteira rodando, estou de plantão aqui, qualquer coisa, só acionar, é um tal de mestrão, ninguém sabe quem que é esse mestrão, o contato é um tal de mestrão, mas aqui o recado é muito claro, o Sérgio Moro, ele sabe que ele vai ser caçado, o mandato de senador dele vai ser caçado no terreiro do Paraná, ou no TSE, mas vai ser caçado, a chance dele recorrer é ao STF, então ele não está atacando o STF, ele está conversando com os ministros, ele está tentando fazer amizades, porque ele sabe que é a única chance de não perder o mandato, diferente do Dallagnol, que sempre atacou o STF, disse que era uma injustiça, o Sérgio Moro não fala isso, e ele votou a favor do Dino, quem diria, Sérgio Moro votou a favor de Flávio Dino, banco cobra mais de 360 mil reais de Jair Renan, por não pagar empréstimos, é incrível, porque esse tal de Jair Renan nunca trabalhou na vida, e mesmo assim ele tem dívidas, ele tinha uma empresa que conseguiu pegar um empréstimo no banco, e esse empréstimo nunca foi pago, aí em julho do ano passado, de 2022, ele fez um acordo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma reorganizada nessa dívida tal, ele fez, ele fez um acordo, mas nunca pagou também o acordo, então o banco agora tá cobrando 361 mil, eram 290, com juros foi pra 360, e ele não pagou, não é mais o governo Bolsonaro, não é um banco estatal, é o banco Santander, então não tem quem segure a onda dele, ele vai ter que pagar, e eu acho que é pouco. Randolfe, Lula tende a vetar cronograma de emendas impositivas, funciona assim, emenda impositiva, o Lula é obrigado a pagar, então não paga se ele quiser, ele é obrigado a pagar, mas ele paga quando ele quiser, então não tem um calendário. O que o Lula faz, por exemplo, já que eu sou obrigado a pagar, vocês não querem votar a favor do Flávio Dino, não querem? Então eu vou liberar a emenda pra quem votar. O desespero desses deputados é receber a emenda o quanto antes, porque, por exemplo, 2024 tem eleição municipal, então eles querem, por exemplo, o ideal seria, no começo de 2023 já libera a emenda, a emenda vai pro município, já faz uma obra, quando agora ele sai em campanha, tem uma obra bonita, pronta, pra eles tirarem foto do lado. Mas o Lula não faz isso no começo do ano, ele usa pra quando ele precisa, ele é obrigado a pagar, ele não pode não pagar, mas ele paga quando ele quiser. Agora eles querem que tenha um cronograma, então o Lula não vai ter como jogar com essa data, aí ele não governa mais, porque esse pessoal da direita, do centrão, só vê dinheiro, o Lula não pode não pagar, ele é obrigado a pagar, mas nem decidir quando ele pode mais, o Lula não governa mais desse jeito, né? E como foi a conversa de Lula com Marta Suplicy, os dois se encontraram, a ideia do Lula é que a Marta Suplicy volte pro PT pra ser vice-candidata a prefeita na chave do Boulos, porque ele acha que a Marta Suplicy de verdade tem um nome bastante forte na periferia de São Paulo pela administração que ela fez. O problema é que ela votou no impeachment da Dilma e saiu do PT dizendo que tinha muita corrupção. Então muita gente é contra a volta dela, mas o Lula acha que é importante que ela volte e ele quer fazer um acordo pra ela voltar pro PT. Você é a favor ou contra? Por enquanto a Marta Suplicy disse que vai pensar. Foi inconclusível. Mas o que você acha? Você queria a Marta Suplicy de volta ao PT? Deixa sua opinião nos comentários que eu já vou ler, tá bom? Então é isso, meu povo. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais uma notícia pra você. Um beijo grande e eu já fui! Valeu! Tchau!